E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como seria se as comidas fossem pessoas. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e entrar no nosso site, porque lá tem várias receitas deliciosas pra vocês. Ah, também é importante mandar esse vídeo pra um amigo. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Oi, tudo bem? Nossa, hoje o dia tá maravilhoso, lindo. Que tal a gente ir passear? Beleza. Mas antes disso, eu acho legal a gente passar no mercado e comprar alguma coisa pra gente comer. O que você acha? Legal. E qual mercado que você tem? Tanto faz. Rafa Tomate. Por que você sempre é assim? Porque eu sou tomate seco. Puts, hoje vai ter uma mega festa em casa. Bora? Ô, com certeza, vamos sim. Mas o que vai ter pra comer? Ó, então, a gente pensou em fazer um nhoque. O que você acha? Ah, nhoque eu não gosto não. Não, não acho, não gosto da textura. Ah, beleza então. A gente faz um carbonara, que tal? Gema crua? Ah, não me desce. Ah, então tá bom. A gente vai de peixe. Hum, tem espinho, né? Não. Tá, então eu vou comprar um Doritos e você se vira. Doritos? Suja os dedos. Pô, queijo, você é muito fresco. Poxa vida, doutor. Eu não sei mais o que eu faço com minha filha. Ela não para de comer um minuto. Bom, pelo que eu vi, ela tem um pouco de compulsão alimentar e isso causa um transtorno na vida dela, que ela não consegue deixar de comer. Mas o que eu faço, doutor? É, a gente vai ter que dar uma série de remédios e vai ter que internar ela. Você escutou, né, Golda? E aí, meu irmão? Salve, salve. Tudo certo aí com você, parceiro? Tranquilão, de boa. E aí, o que você vai armar hoje, meu parça? Meu irmão, fica suave. Ah, isso aí é seu lema, né? Vinho suave. Eu disse 20, faz 20, instala essa energia. Vai, vai, é pra agora. Vamos lá, ah, ah. Viu, dá tudo, dá tudo. Uh, double biceps. O uso de suco termogênico é contraindicado em caso de suspeito de dengue. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha das Veiras. Não esquece de comentar aí qual o alimento que faltou. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais. E semana que vem eu vou trazer um desafio muito bacana. Fique ligado aí no canal. Não se esqueça de ativar o sininho e de se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.